A oposição deseja levar às comissões de ética do Senado e da Presidência o caso dos diretores, ex-diretores da Petrobras, que teriam recebido aí um gabarito com perguntas que seriam dirigidas a eles na CPI que investiga negócios da Petrobras. Qual juízo o senhor faz nesse caso? Eu acho que isso mostra a desorientação da oposição. Primeiro que eles tinham uma investigação da Petrobras que está na Justiça com a atuação do Ministério Público e da Polícia Federal. Aí não, vamos fazer uma CPI. O governo ponderou o seguinte, olha isso está sendo investigado pela Justiça, vocês querem fazer CPI só para fazer barulho. É um processo político. O que aconteceu? Fizeram a CPI, a oposição não comparece, como era previsto, todo mundo já sabia que eles iam fazer isso, não comparece. Não vão lá, não foram inquirir e ainda quer que um deputado, um senador governista não troque informação com o dirigente da Petrobras. O deputado, Fernando, ele não é promotor de justiça, ele não é juiz, ele é um político. Mas há um problema na combinação das perguntas? Eu acho que se há, isso vem desde Pedro Álvares Cabral, porque a primeira CPI já deve ter acontecido isso. A não ser que a gente queira fingir que nós somos todos inocentes, que nós somos muito hipócritas e falar, não, isso não acontece. Eu vou repetir, CPI é um processo político, tem uma investigação lá na Justiça, tem uma força tarefa do Ministério Público atuando nisso, tem delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal atuando, tem gente preso, tem um processo constituído. Então a CPI vai fazer o quê? Vou repetir, a oposição quer CPI para vazar documento. Talvez isso para os jornais seja bom, porque o senador pega o documento e vaza para mim, eu vou fazer uma matéria. Agora, não vamos vir aqui falar, não, o cara combinou uma pergunta, onde que está o crime disso? Onde que está o problema disso? Esse plano de universalização da banda larga que a presidente propõe, ele é detalhado no programa, no nível de dizer, por exemplo, vamos usar os orelhões para fazer isso ou não? Não tem esse tipo de detalhamento. Ele tem essas coisas todas, mas é evidente que eu não vou divulgar aqui o plano de governo. Ela vai divulgar, o plano dela é o seguinte, nós precisamos, nós temos hoje 105, 110 milhões de pessoas que usam a internet. Nós queremos universalizar o acesso. A nossa previsão é que nós vamos sair de aproximadamente 140 milhões de conexões ativas que tem hoje no Brasil, para 300 milhões de conexões no final de 2018. E nós queremos acelerar isso, permitir o acesso que as pessoas tenham, é 300 milhões porque a pessoa tem um celular, tem em casa, tem vários acessos. Universalizar isso em todas as regiões do país e ela também cobra uma coisa importante, que é aumentar a velocidade da internet da banda larga no Brasil. Hoje nós temos uma média de 2,7 megabits, a média. Isso quer dizer o seguinte, no interior do Pará você tem conexões de 256 kilobits. E no Amapá, no interior do Amazonas, quando você vai em São Paulo é 10, 15 megabits, que já são velocidades compatíveis com o sistema moderno. Então nós queremos levar em 4 anos para 30 megabits, a média da velocidade de internet. Quanto vai custar isso aí? Pode significar um investimento de 40 bilhões até mais de 100 bilhões. Mas se eu quiser aproveitar o fio de cobre na sua casa, tem um fio de cobre lá que vai pela telefonia, e eu coloco ali perto na caixa da quadra, coloco uma fibra ótica, eu vou te dar uma conexão de 40 megabits, 50 megabits tranquilamente. Agora, se eu quiser fazer, não, nessa quadra aqui quem quiser pode ter fibra ótica, vai custar um pouco mais caro, vai várias vezes custar mais caro. Esse valor, 40 a 100 bilhões de reais, ao longo de quanto tempo? De 4 anos? Nós pensamos em fazer um programa para universalizar. Talvez isso leve um pouco mais de 4 anos, mas ela está nos cobrando e nós vamos fazer metas anuais. Nós vamos fazer, olha, para 2015, para 2016, 2017, 2018. Então, digamos, ela vai anunciar, vai optar qual é a opção que ela quer, e vai dizer, olha, até 2018 nós queremos tantos por cento das residências com fibra ótica, o comércio vai ter acesso, vamos colocar uma infraestrutura digna de primeiro mundo em tantos por cento dos domicílios brasileiros. E da onde vai sair esse dinheiro? Isso é uma boa pergunta. A nossa opção é não fazer isso exclusivamente com dinheiro público federal. Nós pretendemos fazer em parceria com as empresas e o mecanismo mais provável disso é que nós vamos definir por leilão qual vai ser o percentual. Digamos assim, olha, eu quero fazer uma rede que abranja todo o interior da Bahia. Isso custa 150 milhões de reais. E eu vou fazer uma licitação e a empresa que me pedir menos subsídio, ela vai explorar essa rede lá, que me pedir menos subsídio vai ganhar a licitação. Várias emissoras de TV é conhecido no momento, arrendam os seus tempos e muitas vezes para a programação de entidades religiosas. Um caso, a CNT, que é uma emissora de razoável porte, vendeu 22 horas diárias, 22 horas diárias da sua programação para a Igreja Universal. Esse tipo de arrendamento é desejável? O que pode ser feito a respeito? Aí você quer saber uma opinião política minha. Isso. Pois é, eu não tenho nenhuma opinião taxativa a respeito disso. A verdade é o seguinte, do ponto de vista formal, não tem uma legislação sobre isso. Tem um pessoal do Ministério Público Federal lá em São Paulo, que está dizendo o seguinte, que vai processar o Ministério das Comunicações por omissão. Saiu na Folha, inclusive. Vai processar o Ministério das Comunicações por omissão. Omissão em que? Você não faz uma lei, não tem uma legalidade instituindo se isso é correto ou incorreto. E eu sou omisso em que? Porque se tiver proibição, então omisso está sendo o Ministério Público, que deveria tomar uma providência e entrar com ação contra. Por que é que não entrou? Porque não tem base legal para isso. E o senhor acha que deveria, na sua opinião, haver alguma limitação à compra total do horário de uma emissora de TV por parte de uma entidade religiosa ou não? Compra total. Porque é quase total aqui nesse caso. Se comprar total, você comprou quase a televisão. 22 horas é quase tudo, né? É. Ministro, o senhor já veio aqui até uma vez e falou que, se pudesse opinar, seria contra políticos serem proprietários de meios de comunicação. Hoje, ainda a gente tem, pelas contas aí conhecidas, 39 deputados e senadores com outorgas aí de rádio e televisão. Evoluiu essa discussão do governo sobre o que fazer com isso? Olha, primeiro, eu acho que essa conta sua, da Folha, que já foi publicada, com certeza é subestimada. Porque você não está contando deputados estaduais e não está contando vereadores, prefeitos, muitos prefeitos que têm rádios. Eu acho que deveria ser proibido. Político com mandato não pode ser proprietário de rádio, de televisão. Por um motivo muito simples, você mistura o sistema partidário eleitoral com o sistema de concessão da informação. Porque as rádios e televisões são concessões. E isso, com certeza, contamina. Você imagina numa cidade pequena, onde o prefeito é o dono da principal rádio. É evidente que isso contamina o processo eleitoral, contamina o processo de fiscalização do poder público que a mídia faz. Então, com certeza, eu acho que isso devia ser mudado. É um assunto espinhoso. Olha, nós temos que, em algum momento, sentar e ver o que nós vamos fazer com o capítulo de comunicação social da Constituição, que prevê algumas medidas que têm que ser reguladas. Eu acho que não houve consenso. Isso não foi a nossa prioridade. Eu vou falar francamente porque nós priorizamos a banda larga, disseminar a banda larga, aumentar o acesso à internet das pessoas. Mas eu acho que isso vai ter que ser regulado. A impressão que eu tenho é que não é que não tem consenso. Há milhares de quilômetros de haver um consenso sobre isso dentro do governo. Então, eu posso supor, no Congresso... Fernando, você acha que isso não tem influência no governo? Quer dizer, você faz uma discussão. Agora mesmo o PT queria colocar no programa de governo da presidenta Dilma. Praticamente todos os partidos aliados nossos manifestaram posição contrária. Então, o tema não foi colocado como prioridade no programa de governo. O tema que o senhor fala é uma nova regulamentação. Regulação da mídia. quero dizer, não é que o senhor foi colocado no governo. Obrigado.